Estamos no Shopping Interlar que está lançando uma super promoção. É demais! Até a concorrente está vindo comprar aqui. Olha aquele ali, ó. Ele tem uma loja. Você compra tudo pelo menor preço e só começa a pagar com o décimo terceiro. Aquele ali tem uma fábrica! E para concorrer a quatro cruzeiros para Buenos Aires com acompanhantes, basta vir ao Interlar e fazer uma frase. Olha outro aqui, ó. Tá cheio. É imperdível. Shopping Interlar. Avenida Interlar, 2225. Este é o CityCard, o primeiro e único cartão bancário do Brasil que é internacional para você fazer saques direto da sua conta corrente. Válido em 220 mil terminais em mais de 70 países. Uma exclusividade dos clientes Citibank. E isso é ir além da conta no Brasil e no mundo. CityCard International. Sua conta corrente no mundo. Só podia ser do Citibank. The City never sleeps. Eu puxei o anzol. Puxei. E de repente tinha um peixe voado. De verdade? Bem, é o de verdade mesmo. É o leite fermentado e a culte. E a culte tem tradição de qualidade. E mais lactobacilos vivos por frasquinho. Ajuda a proteger a flora intestinal de toda a família. Mas, vô, cadê o peixe? Ele bateu asas e voou. É, voou. De verdade. Só ia a culte. Não fique perdido. Para comprar móveis e decorações, vá direto ao Mapping. Tudo em quatro pagamentos iguais. Conjunto para Copa Carraro, só quatro de R$ 109. Cortina romântica, quatro de R$ 29. Conjunto estofado Marte Plus, quatro de R$ 139. Mesa para TV e vídeo, de 14 a 29 polegadas. Flexform, quatro de R$ 29. Ou em dez prestações iguais. Móveis e decorações é no Mapping. Só no Mapping.